Considerado um dos principais pontos de operacionalização do transporte intermunicipal do Estado, o terminal rodoviário Luiz Garcia fica localizado no centro comercial da capital, na Praça João XXIII. A obra do terminal foi orçada em mais de R$ 9.953.000,00 e contemplou o prédio principal que passa a contar com guichês para as cooperativas de transporte, lanchonetes, sorveterias, 18 box na área interna e 34 na parte externa do terminal, além de 14 plataformas para embarque e desembarque de passageiros. De acordo com o diretor de transporte e trânsito do DER, Everton Menezes, mesmo com o terminal não operando em sua totalidade, as melhorias já podem ser sentidas pelos usuários. Na verdade, a gente está com a sensação salutada de ver hoje um terminal novo, é uma obra muito importante para o centro comercial da Aracaju e para a população, e estamos nos primeiros dias aproveitando para fazermos as adequações necessárias. O diretor do DER admitiu que neste início de funcionamento, outras mudanças vão ocorrer na busca por oferecer um melhor serviço à população. Hoje nós trabalhamos com o modo operacional de tarifa de embarque, que nos próximos dias nós iremos inserir esse processo, onde na plataforma só vai estar quem estiver com a tarifa de embarque, para tirarmos todo tipo de pessoa lá de dentro que não seja passageiro. Após dois anos de inatividade, a entrega do novo terminal tem agradado aos usuários que comemoram e aprovam a nova estrutura. Está tudo perfeito, muito lindo, está tudo muito organizado. A estrutura, o que você achou? Eu achei bonita, tudo no começo é bonito, vamos ver se vai manter essa performance até mais tarde, ao longo do tempo. Dona Jeane comercializa no terminal há mais de 20 anos. O retorno das atividades foi cheio de ansiedade. E apesar de tudo estar começando, as expectativas são as melhores. Pela experiência que a gente tem aqui no terminal, a gente sabe que a segunda-feira sempre é mais movimentada, que é quando o pessoal vem grande massa do interior para o trabalho, terça e quarta já é mais tranquilo, quinta já começa a melhorar de novo, sexta e sábado o fluxo volta a aumentar. Mas a expectativa tem sido boa.